Música Olá, o lance no ar desta quarta-feira recebe o presidente do Fluminense, Peter Semsen. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Claro, e obrigado também pela sua presença. Presidente, fala um pouquinho pra gente qual a expectativa da diretoria do Fluminense a respeito deste começo de temporada. O Fluminense terá duas competições importantes, Campeonato Carioca e Libertadores. O que vocês estão aguardando disso? A gente está com uma expectativa alta, a gente está acreditando muito no trabalho da comissão técnica, da gestão do futebol e a gente acha que a gente tem um elenco de muita qualidade, ou seja, você tem peças de reposição em muitas posições de qualidade e você hoje tem uma condição de trabalhar bem, eu acho que tanto o Libertadores quanto com o Estadual, acho que são duas coisas que a gente tem que brigar pelas duas. Eu acho que a responsabilidade aumentou ainda por cima com a chegada do Thiago Neves, né? Vocês estão com um elenco ainda mais qualificado para brigar pelo título nas duas competições, né? Cara, a chegada do Thiago Neves, eu acho que ela representa muito, porque o Thiago teve uma passagem em 2008, 2007, muito boa com o Fluminense, quer dizer, teve momentos de muita relação com a torcida, teve jogos decisivos que teve desempenho sempre muito positivo, que são situações de grande dificuldade, então assim, a gente acha que ele encaixa bem nesse grupo e que ele vai novamente tornar forte essa relação com a torcida e quem sabe, né? Ele vai ser decisivo novamente. Mas vocês têm algum tipo de receio por conta da passagem dele pelo Flamengo? Ele falou algumas coisas que não agradaram parte da torcida tricolor, vocês têm algum medo em relação a isso? Eu não tenho medo nenhum, cara. Ele é um profissional, como todos. Hoje, no futebol, a gente vê o jogador acaba mudando muitas vezes de clube, isso é natural. E o jogador está buscando o espaço dele, está fazendo o pé de meia dele, tem família, a carreira é curta. Então, eu acho que isso a gente tem que compreender. Faz parte do mercado, do negócio de futebol. Mas eu acho que o Thiago, o coração dele sempre foi tricolor, acho que não mudou nada. É, dentro dessa negociação do Fluminense pelo Thiago Neves, a gente acompanhou as declarações da presidente do Flamengo, Patrícia Morim, criticando a postura do Fluminense, da diretoria. Eu queria saber, presidente, você pretende entrar em contato com a Patrícia, tentar conversar com ela, porque as palavras foram realmente muito duras a respeito da postura do Fluminense na negociação. É, eu acho que quem sabe uma hora que a gente se encontre, a gente possa repercutir isso. Eu acho que ela estava defendendo o Flamengo, era um momento para o Flamengo importante. E a gente trabalhou, dentro da nossa filosofia, de respeitar o mercado. A gente trabalhou dentro de uma linha que o mercado hoje é o natural do mercado, é a forma como o mercado trabalha, e o Fluminense hoje foca em trabalhar dessa forma. Presidente, o Thiago Neves chega, mas ao mesmo tempo o Abel Braga tem falado, tem dito que o elenco do Fluminense anda um pouquinho cheio neste começo de temporada. O Marquinho foi emprestado para a Roma, o Círio está indo para o Bahia. Tem mais algum jogador que pode ser que saia do Fluminense nos próximos dias? Tem alguma coisa que você possa nos falar a respeito disso? Cara, assim, o elenco ainda é um elenco numeroso. A gente está trabalhando, o Abel está trabalhando com a comissão técnica pré-temporada, e na pré-temporada ele vai estar avaliando, obviamente, todo o grupo. Dentro dessa avaliação do grupo, a gente já vem fazendo alguns trabalhos. Por exemplo, vou te dar algum exemplo. Dos garotos que subiram da base, certamente nem todos ficarão no elenco. Alguns serão emprestados para realmente ganhar rodagem, outros até para exposição de mercado. Eu acho que é um trabalho de inteligência que ele tem que ser feito, e ele é fundamental para que a gente entre na temporada plena, com o elenco bem definido, e obviamente também com oportunidades de mercado, que o Fluminense vai estar colocando e vai estar observando jogadores jovens que a gente vai estar aí trabalhando com outros clubes. Presidente, antes de a gente começar a nossa conversa aqui, você me falou um pouco sobre o trabalho do Rodrigo Caetano, o que você estava achando do trabalho do diretor executivo no comando do Futebol Tricolor. Fala um pouquinho para a gente, quais são as suas primeiras impressões do Rodrigo Caetano? Eu não gosto muito de fazer assim, muito alarde das coisas, porque muito no começo ainda é uma fase de conhecimento, de integração. Agora, eu não tenho dúvida que a chegada dele trouxe ao Fluminense um outro nível de gestão no futebol. E o futebol, eu posso dizer assim, por trabalhar há muitos anos em um escritório bastante numeroso, ter cliente com um tamanho bastante grande. A gestão do futebol, ela me parece assim, hoje, muito complexa. Ela exige alta capacidade, alto profissionalismo e a chegada dele está sendo muito importante ao Fluminense, já que o Fluminense tem um modelo até sugênios no mercado, no qual a gente tem um forte investidor que acredita muito num projeto no clube e investe de uma forma diferente. Tem um papel também, hoje, até de investidor também. E o clube, ele estava muito defasado, você conhece bem o clube, em termos de muitas coisas, né? Desde infraestrutura, desde a parte TI, infraestrutura de funcionamento, infraestrutura para o sócio, quer dizer, infraestrutura para o atleta, organização financeira, honrar compromisso, são coisas que o Fluminense, hoje, passa por um processo grande de transformação. Então, para você poder fazer esse trabalho, esse casamento, e desse casamento tirar o melhor, eu acho que é fundamental você ter uma capacidade de gestão realmente muito grande. O Fluminense, além da questão dos jogadores contratados para a Libertadores, também a torcida tricolor tem uma expectativa muito grande a respeito das questões de infraestrutura que vocês têm trabalhado. O CT de treinamento de Xerém, o centro de treinamento para os profissionais. Presidente, tem alguma novidade a respeito desses dois assuntos? Cara, novidade sempre a gente tem, né? A gente está trabalhando bastante na questão do centro de treinamento, temos avançado bastante. Não dá para adiantar, assim, questões de nome, mas a gente já fechou algumas parcerias com a empresa e a gente está realmente analisando a questão custo-benefício. Tudo envolve situações onde, obviamente, sempre o que é mais rápido e já está mais pronto, é mais caro. O que você vai precisar fazer no longo prazo, você tem uma capacidade melhor de ter, vamos dizer assim, de um investimento de longo prazo, você tem a capacidade de investir menos no início, mas fazer uma diluição desse investimento para chegar lá demorando um pouco mais. Então, eu estou muito otimista, a gente está tentando trabalhar, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? É projeto de associação, é sem treinamento, é o investimento que a gente vem fazendo em Xerém, que ele vai ser aumentado nesse período, é a questão da gestão que a gente hoje pôde fazer o investimento com um diretor executivo e agora o gerente pode cuidar de coisas que são muito importantes, que não se tinha tempo. Quer dizer, a parte de TI que a gente está, realmente terminou um trabalho no Fluminense Grande, é o prédio lá que você está acompanhando. Nós vamos aí inaugurar em breve a Sala de Troféus, que vai ser um museu daqui a pouco. A gente está mudando hoje, aquele restaurante que era de atendimento clássico lá de buffet, vai ser um bar da Brahma, todo temático, para o torcedor estar lá, vibrar, estar junto, discutir política. Quer dizer, o clube passa por uma mudança muito grande e essa mudança passa também na gestão do próprio torcida, estádio. Eu acho que é difícil eu dizer assim, poxa, presidente, esse projeto aqui são cobranças de todos os projetos, eu entendo. Eu gostaria que todos estivessem prontos juntos, porque eu também, eu antes mais nada sou torcedor, mas eu garanto a você que a gente está se esforçando muito em todos os projetos. Mas o principal projeto nosso de início foi ganhar credibilidade. Ganhar credibilidade significa cumprir compromissos. E com toda a dificuldade financeira do clube, a gente vem cumprindo com os compromissos desde o começo do ano. E eu vou lutar muito para que a gente continue honrando os compromissos e ganhando credibilidade, porque com credibilidade é muito mais fácil tornar realidade esses projetos. Presidente, fala um pouquinho para a gente sobre o novo programa de sócio-torcedor que o Fluminense está colocando em prática em 2012. Cara, a gente vai estar inaugurando agora, no fim de janeiro, um novo sistema. A gente vai lançar uma campanha para que o torcedor se associe ao clube nas condições que o clube oferece hoje, que é o sócio-proprietário e o sócio-efetivo. O sócio-proprietário é uma joia de 3 mil reais e ele paga 50% do valor da mensalidade. O sócio-efetivo tem uma mensalidade em torno de 108 reais por mês. Como é que é esse sistema? Esses sócios vão poder, a partir de agora, pagando 10 reais por mês, ter o direito a entrar em todos os jogos do Fluminense. Todos os jogos do Fluminense estiver em casa, com 10 reais por mês, o nosso torcedor, que é sócio do clube, vai estar garantido o seu lugar. Seja final da Libertadores, semifinal de Carioca, final de Carioca, esse lugar está garantido. Então, ele precisa hoje se associar, dizer que ele quer também entrar no plano, paga 10 reais por mês e mais, o que eu acho mais importante, ele recebe a nova carteirinha do Fluminense. Isso aqui é o protótipo, eu recebi ontem. Essa é a carteira, a primeira carteira com esse desenho. E essa carteira, essa é a nova carteira. Essa nova carteira, ela vem no novo sistema que o Fluminense comprou e que ele está bem adaptado com o sistema do Engenhão e da Outplan. E o torcedor, ele vai usar a mesma carteira que ele usa para entrar no clube, é a mesma carteira que ele vai entrar no estádio. Então, qualquer jogo que ele queira ir, ele vai com um clique só na internet, no site do Fluminense, dá um clique ativando, eu vou nesse jogo. E aí, está garantido o lugar dele na final, na semifinal, qualquer jogo do Fluminense a 10 reais por mês. E com orgulho, e com orgulho de ser um cidadão do Fluminense, que vota para presidente, que define o futuro do clube, que pode frequentar Laranjeiras, pode se eleger conselheiro e quem sabe um dia se tornar presidente do clube. Esse pagamento de 10 reais vai ser via internet, vai ser por... Esse pagamento vai ser junto com o pagamento da mensalidade do clube. E esse pagamento a gente, obviamente, vai incentivar para que ele seja adepto em conta ou cartão de crédito. Porque isso facilita a vida do torcedor e para nós também, porque garante que ele vai pagar os 12 meses, os 10 reais por mês e vai garantir a vaga dele no estádio. Eu estava olhando sua carteirinha, presidente. Estava vendo a data dela, mais ou menos, a de quando? Explica quando que você entrou e por que você se tornou sócio do Fluminense. É, a minha data de admissão, a sócio do Fluminense está aqui, é do dia 8 de novembro de 96. A gente lembra que essa data foi um momento muito difícil do Fluminense, né? Foi o início de uma fase muito dura, que foi o choque da queda para a segunda divisão. E eu, torcedor, né, de arquibancada, sempre no estádio, a queda para a segunda divisão mexeu muito comigo. E como eu sou tricolor, eu sou guerreiro, né? E o Fluminense, a vida inteira, foi um time de guerreiros. Na história, se a gente olhar o Fluminense, quando os titulares saíram para o Flamengo e nós ganhamos o primeiro jogo, o nosso goleiro que cortou um dedo para voltar a jogar futebol, quer dizer, nós sempre fomos guerreiros. E quando eu entrei em 96, foi quando o Fluminense caiu para a segunda divisão, porque só arquibancada não bastava mais. Eu me associei, lutei, fiquei mais chocado em 97, 98, com tudo que aconteceu e vim brigando. E hoje, eu sou presidente do Fluminense com muito orgulho e tenho certeza que eu estou trabalhando duro e que a gente vai entregar um Fluminense muito forte. E aí eu convoco, torcedor, se associe agora, tenha facilidade e seja presidente um dia do clube. Legal, bacana. Para fechar, é o melhor time que você tem nas mãos desde que você assumiu a presidência? Aquele time que passou o Campeonato Brasileiro de 2010, começo da Libertadores de 2011, também era um time muito forte. Mas a impressão que a gente tem é que o Tricolor conseguiu ficar ainda mais fortalecido, é isso mesmo? Cara, eu acho que o Fluminense está com um time bastante forte. É difícil você comparar times, até porque futebol não é uma regra, é quase só matemática, né? Você tem um grande elenco e, às vezes, o resultado em campo não é a mesma proporção. Às vezes, você tem um elenco que é uma novidade e, de repente, com nomes não tão conhecidos, você acaba tendo um bom resultado. O que eu acho é o seguinte, a gente fez um ótimo planejamento, a gente avaliou todo esse investimento que está sendo feito, a gente fez isso junto com o nosso patrocinador, respeitando muito das questões de governança, de orçamento, e a gente acredita que hoje a gente tem um elenco muito forte. Então, esse elenco, eu tenho certeza que nós vamos brigar por todos os títulos e a gente vai ter um grande ano em 2012. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Encerramos mais um lance no ar. Em breve, mais notícias a respeito do mundo do futebol. Obrigado.